A 19ª Sessão Ordinária da 9ª Legislatura, que aconteceu na manhã da última segunda-feira, contou com a presença de todos os vereadores. Já o plenário continuou vazio. Poucas pessoas foram assistir a sessão. Após a leitura da ata da última sessão, os vereadores inscritos fizeram o uso do grande expediente. São nove minutos para cobrar e falar de indicações. O vereador Ivanildo Amaral usou esse tempo e contestou a indicação de número 166 barra 2018 do vereador Rogério Barros, que pediu ao Executivo que viabilizasse três quebramolas na Terezinha Coura Garbim. Terezinha Coura Garbim é um problema sério e crônico que Ponce Lacerda tem. Ocorre que há um ano e meio fizemos um acordo, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Havia três juízos na reunião, ex-prefeito, prefeito atual. Foi feito um pacto que nunca foi cumprido. Há uma propositura, inclusive, nossa, que a Terezinha Coura Garbim tivesse exclusivamente estacionamento de um lado. Ora, ou subindo ou descendo. Agora, quando eu vejo o vereador indicar três quebramolas para a Terezinha, nós vamos tirar o objetivo da Terezinha, que é fluxo rápido para a polícia e também pelo corpo de bombeiro que estará construindo aqui ao lado da Câmara. Se nós tirarmos isso, nós vamos tirar o objetivo dela e é uma preocupação nossa. Já o vereador Maxwell Guimarães falou sobre sua ida à Assembleia Legislativa. Mais uma viagem de cobrança, porque nós sabemos que a demanda de Ponce Lacerda é grande, tem várias ações aí que continuam paralisadas, mas nós temos notícia boa, as informações que nós recebemos é um compromisso de até antes do dia 7 de julho, alguns recursos serem liberados para o município de Ponce Lacerda é isso que a gente precisa. Nós temos aí os valores para serem liberados do Hospital Vale do Aguaporé, tem também da Associação da Estrada do Matão, tem as emendas do deputado Dan Van Cley que precisa ser liberadas e nós vamos estar cobrando até o dia 7 para que isso aconteça. O vereador também cobrou ao Executivo e destacou a paralisação geral dos servidores públicos municipais, marcado para amanhã, dia 27 de junho. Olha, nós recebemos aí o convite por parte do Sindicato da paralisação geral que acontece no próximo dia 27 e eu cobrei dos colegas vereadores, inclusive fiz um requerimento verbal para que o Executivo apresente, afinal de contas tem uma série de alegações por parte do Sindicato que é assédio moral, perseguição, alguns padres que foram abertos durante este período e nós vamos passar a saber realmente o que está acontecendo porque é a primeira vez na história do município de Ponto da César que nós vemos inúmeros servidores descontentes com a atual situação, então nós como vereadores eu acho que o servidor tem o seu direito, tem o seu dever e precisa ser respeitado, cada um no seu lugar. Agora o que não pode acontecer é que alguns servidores só tem direito, outros só tem deveres, então nós vamos acompanhar esse trabalho, essa situação de perto e levar ao conhecimento da população o que está acontecendo. Pedro Vieira destacou esta última sessão do semestre, cheia de projetos de leis por parte do Executivo como por exemplo o projeto de lei de número 2227, pede abertura de crédito de 200 mil para as festividades do aniversário de Pontes e Lacerda, crédito também para o festival de pesca e premiação do campeonato, todos foram aprovados. Eu conversei com todos os vereadores, todos os projetos que estavam nesta casa, a gente entrou em entendimento e votamos todos, então hoje nesta casa não se encontra nenhum projeto de lei que fique para trás e que venha atrapalhar o desenvolvimento ou o trabalho do nosso Executivo. Então mais uma vez a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda dando uma prova à nossa sociedade que nós estamos trabalhando de olho no crescimento do nosso município. Então por isso votamos todas as matérias, todos os projetos que estavam aqui nesta casa.